Comigo em polícia prende homem que jogou pedra em viatura da PM em uma rodovia estadual que liga boquinha povoado Colônia. Esse tipo de crime, meu Deus, Colônia 13 em Lagarto. Esse tipo de crime nas rodovias, nas estradas vicinais, é um perigo. Atenção você, amigo motorista, mas parece que ele se enrolou, né? Ele atirou a pedra lá e era um carro da polícia. Comigo, bronca na tela. Uma nova modalidade de assalto foi colocada em prática neste final de semana na região de Buquim. Na estrada que liga o município de Buquim ao povoado Colônia 13 em Lagarto. Os bandidos estavam jogando pedra nos carros. O objetivo seria o veículo parar para então eles renderem os ocupantes e praticarem os assaltos. Pelo menos três vezes eles fizeram isso, mas as três vítimas foram para a delegacia, não pararam. Resultado, a polícia começou a trabalhar. O pessoal do 6º Batalhão ia passando pelo local e olha que os bandidos também resolveram jogar pedra no carro da polícia. Foi aí que os elementos foram perseguidos e a polícia conseguiu prender um deles de posse de uma faca, além de muita pedra que ele tinha como munição para atacar os carros que passavam ali naquela rodovia. Lá do 6º Batalhão, a informação sobre o que aconteceu neste período de carnaval. A guarnição Iguana 01 da cidade de Buquim, composta pelo primeiro sargento Adenilson, soldado de água e soldado Francisco, fomos solicitados por vários condutores de veículos, informando que havia um elemento jogando pedras nos veículos que trafegavam naquela rodovia. E quando o veículo reduzia a velocidade, o suspeito se aproximava do veículo para anunciar o assalto, onde as vítimas fugiam do local com danos no veículo. Com posse das informações, a guarnição, que já estava trafegando na mesma rodovia, que liga Buquim ao povoado Colônia 13, Lagarto, também foram surpreendidos com a ação do esmeliante, que quando percebeu que se tratava de uma viatura policial, tentou fugir, não logrando êxito, onde foi lhe dado voz de prisão e o mesmo estava de posse de uma arma branca para cometimento de seus delitos. O homem preso pela guarnição do 6º Batalhão foi reconhecido pelas três vítimas. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de assalto e agora ficará à disposição da Justiça. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Valeu, Douglas. O coronel está aqui. Graças a Deus não aconteceu algo mais grave. Nós temos imagens aí, o coronel vai comentar. Olha onde a pedra atingiu. Em muitos desses casos, é fatal, né, coronel? Não há chance para o motorista do veículo. É, Cláudio. É uma preocupação sempre da população. Sempre que estiver transitando em locais curos, ermos, sempre é importante manter os suspensos. O farol alto sempre ligado. E quando houver, for atingido por uma pedra ou qualquer outra situação, Cláudio, não deve parar. Prossiga, vá até um local seguro, um posto policial, um posto de gasolina onde existem outras pessoas e verifique qual foi o dano. Nunca parem para verificar o dano que possa ter sofrido naquele lugar escuro, porque, com certeza, além do dano, será assaltado. Então, vai essa dica aqui para toda a população.